A notícia de que a dupla Maiara e Maraíza não pode mais usar a marca As Patroas caiu como uma bomba na internet. A questão é que a cantora baiana Deise Soares entrou na justiça para que ela fosse a única reconhecida como a patroa, já que ela usa esse nome desde 2013 e em 2017 ela conseguiu o registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Agora, saiu que realmente Maiara e Maraíza não pode usar porque ela conseguiu provar que é a primeira pessoa a registrar esse nome. Agora, se Maiara e Maraíza continuar usando o nome de As Patroas, que surgiu aí num projeto maravilhoso com a saudosa Marília Mendonça, elas podem pagar aí uma multa de 100 mil reais. Na internet o povo não aceitou nada disso não, hein? Agora, será que nas ruas o pessoal vai reconhecer Deise Soares como a patroa do Brasil? Quando eu falo As Patroas, quem vem na sua cabeça? Marília Mendonça. Quem mais? Maiara e Maraíza. Sérgio? Então você acha que esse nome pertence a elas? Sim, são elas. Deixa eu falar pra você que esse nome pertence a Deise Soares. O que você acha? Não sei nem quem é. É hora de parar com a preservada, respeita a sua namorada, agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa. Você não é de ver que tem uma mulher lá na Bahia falando que esse nome é dela, Deise Soares. Ela registrou antes e disse que se Maiara e Maraíza usar esse nome é multa de 100 mil reais. Meu Deus. É difícil, viu? Você como fã, você aceita fácil? Não, não aceito. Por que você não aceita? Porque elas precisam muito, né, pra estar chegando até onde elas estão hoje, né? Deise Soares, patroa sua ou não? Não. Maiara e Maraíza, pode? Pode. Tá, nóis. Quando você escuta as patroas, você lembra de quem? Maiara e Maraíza, Marília Mendonça. Mais alguém? Marília Mendonça e Maiara e Maraíza. Mais ninguém? Não. Esse nome é delas? É. Vai ser fácil aceitar que esse nome não é delas e é de uma outra pessoa? Não. Porque é delas? Porque é delas. E mesmo se a justiça determina que elas não podem usar mais, no seu coração, quem serão as patroas? Maiara e Maraíza e Marília Mendonça. Não se discute. É delas. Mas será que funciona essa questão de marcas? Quem usou primeiro, postou na internet, tem direito? Ou é somente quem foi lá no INPI e registrou a marca? Vamos descobrir como é que funciona essa questão de marca agora com um advogado que é especialista em marcas e patentes. A importância de um famoso ou um artista registrar a marca é a mesma para qualquer outra empresa ou pessoa. Você quer garantir que aquela marca seja exclusivamente sua e evitar um problema futuro. Alguém que já tem um registro, uma pessoa que vai e faz o registro na sua frente, ela adquire esse direito de ter essa marca e pode te impedir de usar esse nome. Então o registro de marca acaba te evitando esse tipo de dor de cabeça. Registro de foto, vídeo, não vale? Não, não vale, infelizmente não. No Brasil você só consegue o direito de uma marca fazendo registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tem como a pessoa investigar se existe o nome que ela quer usar, se tem como isso, sim ou não? Não, tem, tem. Você pode ou procurar uma empresa ou um especialista que trabalhe com isso, e ele pode fazer essa busca para você. Ou se você der uma pesquisada, entrar no site do INPI, dar uma olhadinha nos manuais, tem as ferramentas de busca pela internet, onde você acessa o banco de dados do INPI e faz uma consulta dentro do seu ramo comercial para ver se não tem nenhum nome parecido. Corre o risco da dupla Maiara e Maraíza não usar mais esse nome? Corre, corre esse risco, sim. Eu sei que tem um processo judicial acontecendo, isso a justiça vai decidir, mas esse risco existe porque até onde eu tenho notícia, né, essa outra pessoa tem o registro da marca. Se ela tem o registro da marca, ela tem o direito de usar esse nome no ramo comercial, né, na produção artística, cantora, enfim. Agora não é só a população que reclama, não. A música sertaneja também diz perder muito se esse projeto for tirado de circulação. O projeto das patroas é um projeto que marca a música sertaneja de uma maneira, de um impacto muito grande na música sertaneja devido às proporções que ele atingiu, que ele alcançou. Afinal, mostra a força do feminejo, que é o sertanejo feminino, da voz feminina, da causa feminina, da perspectiva feminina cantada através da música, né, traduzida através da música. E como havia uma conexão muito forte, tanto entre a Marília quanto entre a Maiar e Maraíza, trouxe autenticidade, trouxe verdade a esse projeto que logo o público abraçou, entendeu, absorveu e abraçou e foi um sucesso, assim, estrondoso. E claro, todo o projeto sertanejo bem cedido, de uma maneira, acaba abençoando, fortalecendo todo o mercado sertanejo de uma maneira geral. Segundo o escritório responsável pela carreira de Maiar e Maraíza, elas não foram citadas ou intimadas dessa decisão. Também não tem acesso ao processo. E em relação ao uso da marca, a empresa titular de Festa das Patroas tem um registro desde 13 de outubro de 2015. A polêmica continua. De quem é o nome As Patroas? De quem registrou primeiro ou de quem ganhou o gosto do povo? É hora de parar com a preservada, respeita a sua namorada, agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa.